Olá, o texto para a meditação de hoje se encontra em João, no capítulo 4, verso 14. E Jesus disse o seguinte, Neste diálogo com a mulher samaritana, Jesus está trazendo a ela um novo conhecimento de adoração e de vida. Quando nós lemos este relato, nós podemos ver que a salvação que Cristo nos dá é algo que nutre a nossa alma e que com certeza gerará frutos às pessoas que estão ao nosso redor. Que hoje, assim como a mulher samaritana, você aceite a beleza do Evangelho atuar na sua vida. Ore comigo. Querido Deus, ao nós ouvirmos as boas novas de que Cristo quer estar em nosso coração e transformar a nossa vida, que hoje nós aceitemos beber da fonte da vida para termos a salvação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Fique com Deus.